Bom dia galera do teu youtube e bom dia mais um vídeo para o meu canal Olha o tempo, vai chover hoje Olha lá, coisa mais linda lá Olha lá Vai chover Acho que em Venom já está chovendo Seguidores Céu feio Acho que vai vir chuva Já está pingando Já está pingando Está chovendo já Olha o tempo Feio hoje Então tá galerinha Eu vou ficando por aí É o Daniel do teu youtube Então fui Para lá já está meio branco Olha como está preto Então tá Fui Tchau 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 Tchau